Olá, outro golaço, gol, 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 gente, eu não sou atleticano, mas mereço os parabéns, mais dois minutos depois do primeiro, o primeiro foi com 37 minutos, o segundo com 41, e o primeiro do Ricardo Oliveira, o segundo do Adilson, e agora Ricardo Oliveira, e vai vencendo a invencibilidade do Cruzeiro, que participou de 12 jogos, 2 empates, e agora Cruzeiro, 3x0 para o Galo, 3x0 para o Galo, no finalzinho do primeiro tempo dessa primeira etapa, olha a repetição do gol, olha lá, olha lá, bateu da ponta direita, certo, e de cabeça, o Fábio até parece ser comprado, né Fábio? Olha, olha, parece que o Fábio recebeu uma grana, porque o Fábio nem foi na bola, o goleiro Fábio, a invencibilidade dele acabou, ele nem acreditou que a bola foi pra dentro do gol, ele tá tão destarecido, Ricardo Oliveira, 3x0 para o Cruzeiro, capa grande! Eu acho que o Cruzeiro, que realmente o Fábio parece que foi comprado nesse gol, porque mais uma falha deu tão clara, nítida assim, do Cruzeiro, que deu nem tempo de fazer, e já faz o terceiro gol, nos 45 minutos, 37 minutos fez o gol, 41 minutos fez o gol, e 45 faz o gol, então os 8 minutos de acréscimo, e olha, olha, é perigoso o Atlético chegar e fazer mais um quarto gol, vai dar igual o Argentina nos amistosos da Copa do Mundo, o Argentina nos amistosos da Copa da Rússia de 2018, 6x0 que o Argentina passou, perdeu, esse perdeu lá no jogo, então tá aparecendo a mesma coisa, o que vai acontecer com o Cruzeiro, já tem 3x0, só falta mais 3x0 para completar 6x0, é isso aí, viu o job de Paula? Exatamente, 3x0, 47 minutos, vai encerrar agora no Galo, a loja do Galo, 110 anos, o Galo, Galo, 3x0, o Cruzeiro tá totalmente perdido, o Cruzeiro tá totalmente desnorteado, são 3 minutos de acréscimo, tem mais 40 segundos para o juiz ainda continuar com a bola em campo, e o Atlético com certeza está numa final já com grande vantagem.